Chegaram, mas nós temos bastante pauta da comissão, da reunião ordinária da Comissão de Prevenção, Usos de Crack e Outras Drogas, então nós daremos início à reunião ordinária e logo após a audiência pública. A número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Usos de Crack e Outras Drogas da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados haçam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a fiscalização no estado de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações, como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo e maus-tratos nesses estabelecimentos. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Nota técnica da FEComércio de Minas Gerais, em que faz análise sobre requerimento de instauração de CPI no âmbito do sistema FEComércio, SESC e SENASC de Minas Gerais, pela Assembleia de Minas Gerais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 431, de 2019, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras. O relator da matéria, deputado Cás Soares, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o deputado que o aprova permaneça como está. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Sandro? Sim. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 696, de 2019, do deputado Leandro Genaro. Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação para Mulheres Assada, com sede no município de Itajubá. O relator da matéria, deputado Cás Soares, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado Coronel Sandro? Sim. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 937, de 2019, do deputado Léo Portela, que declara de utilidade pública a Associação de Reabilitação Valorizando a Vida. Concede no município de Uberlândia. O relator da matéria, deputado Gustavo Mitre, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado Coronel Sandro? Sim. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 1056, de 2019, da deputada delegada Sheila, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Resgatando Vidas, a BNERF. Concede no município de Betim. Nesse momento, eu passo à presidência para o deputado Gustavo Mitre, para que ele conduza a discussão e votação do projeto. O relator da matéria, deputado Cássio Soares, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Sheila? Sim. Como vota o deputado Coronel Sandro? Coronel. Sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Retorno à presidência para a deputada delegada Sheila. Projeto de lei nº 4.194, de 2017, do deputado missionário Márcio Santiago, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Família em Cristo, concede no município de Juiz de Fora. O relator da matéria, deputado Antônio Jorge, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Sandro? Sim. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 5.309, de 2018, do deputado Vanderlei Miranda, que declara de utilidade pública a comunidade terapeuta Restaurando Vidas, concede no município de Caratinga. O relator da matéria, deputado Eli Grilo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Sandro? Sim. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Agora, um requerimento de número 2.781, de 2019, em turno único, da Autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que requer seja encaminhada à Prefeitura de Vespasiano, pedido de providências para a criação de um grupo de alcoólicos anônimos no bairro Morro Alto. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 4.920, de 2018, do deputado Irã Barbosa, e 5.282, de 2018, da deputada Rosângela Reis. Em discussão, os pareceres. Encerrada a discussão, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Aprovado os pareceres de redação final. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Gustavo Mitri, que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a importância das comunidades terapêuticas e, na ocasião, proceder ao lançamento da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento conjunto. Os deputados Ana Paula Esqueira, delegada Shelly e Gustavo Mitri. Para que seja realizada audiência pública para debater o procedimento de prestação de contas referente ao termo de colaboração firmado entre o governo de Minas Gerais e comunidades terapêuticas. Em discussão, os deputados... Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Eu passo à presidência do deputado Gustavo Mitri para que seja colocado em apreciação o requerimento da minha autoria. Sobre a mesa, requerimento da deputada, delegada Shelly. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Em votação, requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e de outras drogas. A deputada que a essa subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os danos do cigarro eletrônico para a saúde e o que pode ser alterado na legislação brasileira com relação à presença dos cigarros eletrônicos no país. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento. Excelentíssima senhora, a deputada que a esta subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o impacto causado pelo consumo de álcool e drogas no aumento dos casos de violência doméstica e de feminicídios. Sala das Comissões, 3 de outubro. Sinado, deputada, delegada Sheila. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que a esta subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhada a esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a existência de política pública voltada para a reinserção social do dependente químico, especificamente no que tange à contratação e reinserção no mercado de trabalho. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das comissões do trabalho, da Previdência e da Assistência Social, de Direitos Humanos, de Esporte, Lazer e Juventude, de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência, de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, e de Defesa dos Direitos da Mulher. Assembleia Fiscaliza, realizada em 10 de 10 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, Sala das Comissões, 23 de outubro de 2019, assinado deputada delegada Sheila. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada que a este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705, de 2019, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o andamento das proposições de constituição de projetos para captação de recursos do Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas, de formulação de cursos de capacitação via ensino à distância para conselheiros municipais de Políticas sobre Drogas e de reativação e criação de novos conselhos municipais sobre drogas. Conforme informado no relatório de gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, no primeiro quadrimestre de 2019. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2019, assinada a deputada delegada Sheila. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da Deliberação da Mesa, número 2.705 de 2019, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informação sobre as medidas tomadas pela pasta com vistas a articular suas ações direcionadas à população em situação de rua usuária de drogas, com ações desenvolvidas pela Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, do Sistema Único de Saúde para o mesmo público. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2019, assinada a deputada Sheila. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada delegada Sheila. Obrigada, deputada. Obrigada. 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 Agora, sim, dá a gente passar para a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a fiscalização no estado de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações, como cárcere privado, trabalho análogo ao escravo e maus-tratos nesses estabelecimentos. A deputada Ana Paula Siqueira foi quem fez o requerimento para essa audiência pública. Ela é membro da comissão também, muito preocupada com essa questão, assim como todos nós, os demais membros. Mas ela está de licença maternidade. Então, ela pediu que eu presidisse a reunião, mas ela está acompanhando, a assessoria dela está toda acompanhando a reunião também. E é o seguinte, aqui na Assembleia Legislativa, nós, deputados, temos as reuniões ordinárias, às terças, quartas e quintas, a partir das 14 horas, para estarmos discutindo e debatendo projetos de lei. Mas, extraordinariamente, o presidente da Assembleia nos convoca para votações que surgem de forma urgente. E hoje, infelizmente, calhou de acontecer uma dessas convocações, agora para as 10 horas da manhã, para uma sessão extraordinária, e a presidência estará votando, a Casa estará votando matérias extremamente importantes, inclusive muitas matérias que vieram do governo do Estado. Nós vamos ter que iniciar a sessão, por isso que os demais deputados, membros, não estão aqui. Eles estão nos chamando no plenário para a composição de quórum, para iniciar o processo de votação. Então, eu vou abrir agora a audiência pública, vou pedir licença para vocês por alguns minutos. Eu e o deputado Gustavo Mitri iremos até o plenário para registrar a presença e o quórum, depois eu retorno para chamar os convidados, iniciarmos os debates. Então, vocês me desculpem, porque é uma situação que foge. A convocação se deu ontem, no final do dia, não teria nem como trocar a data da audiência pública. Então, desde já, agradeço demais a presença de todos. O tema é de extrema importância, e eu tenho certeza que nós teremos aqui um debate muito enriquecedor e que possa trazer bons frutos. Então, só um minutinho, que a gente já retorna. Em plenário, de todos os deputados dessa casa. Então, cumprida a finalidade, agradeço a presença de todos, agradeço muito a compreensão também, até porque nós sabemos da extrema importância do tema. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.